Salve galera de Unigame na área, mais vídeo pra vocês aqui no Rebaixar os Elite Brasil Pessoal, olha só o acidente que aconteceu, mano O Golf GT passou por cima da nossa 320i Mano, eu não acredito que isso aconteceu, véi Meu carro tava novinho e olha só o trânsito que se formou, mano Que que a gente vai ter que fazer aqui, mano Ele falou que vai pagar o veículo Então a gente tem que levar aí pra oficina, mano Que a gente então tava com o nosso jet usando aquele rolazão legal, mano Não acredito, véi, ó Olha só, pessoal Ah, mano, vai pagar, véi Vai pagar esse tom primeiramente que a gente vai fazer Temos aqui que retornar a nossa 320i, ó Olha só como ela ficou, mano Praticamente aqui, será que vai ser perca total? E a gente tem que levar esse jet aqui lá pra fazenda, pessoal É, mano, a gente vai deixar um negócio muito louco, mano Mas, cara, o que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou ter que passar ali no Edilson Que a gente vai ter que mudar esse jet E vocês vão ver que eu vou deixar um negócio muito legal Que serve mais como esse Opa, Marocca Opa, Marocca Tem que tomar cuidado, hein, mano É, pessoal Esses NPC aí é muito braço, hein Ó, já vamos virar pra cá Olha o trânsito, mano Tá pica Olha, quase que a gente bate de novo Rapaz, mano Olha pra isso, mano Caramba, velho Tem um lugar da cidade que é lotado, lotado, lotado Ó, beleza, então, mano Vamos chegar aqui já no Edilson Vamos aqui caprichar o nosso jet, mano Porque eu não sei como que eu vou montar a nossa 320i Mas vocês vão ver que vai ficar um negócio muito louco, mano A cor do jet, pessoal Quero um jet agora Acho que é amarelo Será que vai ficar legal? Um vermelho Mano, deixa eu ver Deixa eu ver Um jet amarelo E as rodas, mano As rodas tem que ser da 320i, mano Vocês vão ver que o negócio vai, mano Praticamente mudar, velho Ó, vou deixar aqui 5 polegadas Então o nosso jet que já está a ponto Que ele já deixou daquele naipe, beleza? Ó Ele já tá ali Mano, a nossa E8 tá feia ainda Nossa senhora Caramba, mano Não acredito que acontecesse com o meu carro Mas vocês vão ver que agora o negócio vai ficar Zero, zero, zero bala Pra gente ir lá pra mansão E dar aquele rolêzão do nosso jet ski Mano, vou colocar lá no lago do Zé, mano Esse jet ski, vocês vão ver Vou colocar logo lá Ó Mas então a gente vai fazer o seguinte Então vamos aqui já Já coisar o nosso carro Já vou levar aqui na oficina Ó, pra deixar zero bala Depois a gente abastece A gente lava E aí sim a gente vai lá então pra lá Pra deixar o negócio bem legal Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui na nossa 320i? Vamos aqui já restaurar Olha só Vamos aqui aumentar O diâmetro do pneu Vamos aqui Rebaixar a nossa 320i Pra ela ficar muito mais bonita Mano, só que a roda A roda eu vou deixar diferente Tá vendo que essas rodas Acho que fica, mano Muito mais Ó, ficou legal, hein Essa roda aqui combinou, mano Tem outras rodas também que deve combinar Pessoal Sabe também qual roda aqui deve combinar com a 320i? A roda da Porsche, mano Será? Mas tem que ser nessa cor mais ou menos assim, ó Ó, nesse estilo aqui E aí, mano Tem que ter o som, pessoal Tem que ter o som, mano O som tem que ter Vamos ver qual som que eu vou colocar Então, beleza Mano, eu quero montar uma Mano, uma bem esportiva, velho Bem esportiva Olha essa cor, velho Olha essa cor, mano Olha essa aqui Tá uma piga, mano Essa cor ficou muito louca Ó, vamos aqui retirar esse filme, hein Vamos aqui adicionar um LED, ó Olha só como o LED já muda, mano Ó, vamos aqui mudar o interior, mano O interior vai ter que ser Olha pra isso Que da hora, velho Tô falando pra vocês Que dá pra caprichar E muito aqui Na 320i Mano, é muita roda Que dá pra ficar legal Acho que branco Será, velho? Ó E ficou bom, hein, mano Ficou muito legal Ó, é o seguinte Então, acho que praticamente aqui Já terminamos Mas Eu quero que ela faça Barulho de turbo, mano Será que ela faz Barulho de turbo aqui? Deixa eu ver Ó Aí sim, ó Como que será que é mais da hora, mano? Vamos ver Olha Vamos ver Olha Essa aqui, ó Ó Tá Poxa, mano E agora, velho Será que eu vou deixar Nessa cor mesmo, mano? Vamos ver aqui outras cores, velho Tem umas coisas que pode ser Que fica mais legal Mas essa aqui eu gostei, mano Quero ver qual que é essa Olha, olha a roxa, velho Olha a roxa, mano Ó Olha que da hora, mano Só que o adesivo Tem que ser de cor diferente A vermelha, mano A vermelha é top, hein Eu acho que até hoje, mano Acho que eu não montei 320i vermelho Vai ser a primeira vez Vai ser agora Ó Vai ser uma vermelhinha, mano A vermelha é pesada, hein Ó Cara, ficou louco, hein, mano Deixa eu ver o Outro estilo de cor aqui Um vermelho mais Sem ser assim, ó Pouco brilho, ó Ficou Perfeita E oito Acho que a outra roda Vai ficar mais legal, hein Ó Então o que eu vou fazer aqui Eu só vou mudar a cor do som Vou deixar azulzinho, ó Pra ficar um negócio bacana E aí, mano Na roda, pessoal Eu acho que ela tem que ser preta, mano Ó Tá vendo aquele preto brilhante É mais ou menos cinza assim, ó Desse sniper aqui, ó Olha só como ficou A nossa 320i, mano Essa aqui ficou demais, hein Ó, mano Que da hora Ah, eu gostei, hein Caramba Vai ver o que eu vou fazer agora Vai levar meu jet Cadê meu jet, hein, mano Ixi, meu jet Tá aqui do outro lado Formando um mega trânsito Calma aí, mano Calma aí Que a gente vai aqui abastecer E pedir pro mano aqui abastecer E aí, mano Eu quero colocar 50 reais de gasolina Será que vai dar, mano Eu acho que aqui vai dar Vai ficar um negócio nave, mano Cara, ficou legal, hein Olha pra isso, mano Tô louco Louco pra sair a atualização logo no modo online Aí você vai ver que ele racha pesado, mano É que acho que logo, logo já vai sair Pessoal Não sei se vai sair já na semana que vem Ou na próxima Então vamos aguardar Assim que sair A gente já fala aí pra vocês E mostra aí Beleza, então Fica ligado, hein, mano Ó Eu acho que 50% dá, ó Ficou legal Vou mostrar pra vocês aqui O interior da BM Ó Teto solar Ó O caramelo por dentro É muito louco, hein, mano Ó Pesado Agora sim, mano Ó Ó o rouco, mano Ó o rouco ficou legal, hein Ó, ó Combinou, mano Ó, combinou Beleza, então Vamos aqui engatar o jet Ó Aê, moleque Engatamos o jet, mano Agora sim Já podemos aí Ir lá Pro rancho do Zé Pra gente dar aquele rolezão aí Na No jet ski, mano Aê, moleque Ó Cê é louco, mano Aqui o kit é pesadíssimo Ó, já vamos encontrar pra lá, então Passando aqui na Ixi, cara Pegou na lombada Eita Quase, mano Que fica, velho Eita Tá tendo blitz lá, ó Nossa, mano E agora, velho Eita, velho Olha lá Blitz lá, ó Caramba Negócio aqui Ixi, mano E agora Eita, mano Ó, parando todo mundo, velho Ixi Deu ruim Eita, mano Eita, pessoal Vixi, deu ruim Aqui deu ruim já Vou colocar aqui até a mão na cabeça, ó Eita, velho Pediu pra conversar com nós aqui, ó Eita, mano Vou conversar pra ver o que vai dar aqui no comando, mano Ó Eita, o outro ali travou na lombada, velho Eita, mano Agora é a nossa vez aqui, ó Falaram Mano, vai travar na lombada Vocês aí, pessoal Nossa, o carro, ele vai Mano, não acredito Quer ver, ó Ó Se trabalhar na lombada A gente É, vai ser guinchado Se passar, vai tá liberado, hein Será que vai passar, mano Vai passar Olha que nosso carro nem tá baixo, ó Ah, não, velho Não acredito, mano Mano, nosso carro Travou na lombada, mano Ah, não, velho Infelizmente, nosso carro vai ser Rebocado aí, mano Ah, velho Não acredito, mano Caramba E olha, vocês viram que ele não tava rebaixado, hein Nossa, mano Agora, então, pessoal Vocês vão ficar aí, então, aí Com o vídeo dos caras Levando o nosso carro Para o pátio do Detran Junto aí com o Jetsky Então, se liga só E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.